Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse livro Métodos de Análise Multivariadas no Software R Esse livro é um livro muito interessante, tem muita coisa legal aqui dentro tanto sobre a parte da estatística multivariada como na parte também do Software R Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva Sempre sempre a gente está postando várias coisas legais sobre estatística experimental, visão computacional e compartilha esse vídeo com os colegas de vocês Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse livro? O autor desse livro é o Anderson Rodrigo da Silva Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele Mas falando inicialmente aqui sobre o livro, ele é um livro bem compacto, tem 167 páginas Já no início do livro a gente tem um pouco sobre a linguagem do R onde demonstra o que é um vetor, como a gente faz um vetor, como a gente faz uma lista como que a gente faz uma matriz Depois nós temos aqui no capítulo 2, representação gráfica de dados multivariados onde ele demonstra como que a gente consegue fazer alguns gráficos de dispersão 2D, gráficos de dispersão 3D No capítulo 3 já fala sobre estatística descritiva de dados multivariados E nessa situação ele fala sobre vetores de som e de médias como que a gente utiliza a função a praia, que é uma função bem interessante que a gente tem aí dentro do R uma função bastante útil como que a gente trabalha com fatores e como que a gente faz a padronização dos dados que é algo muito importante para quem está trabalhando com análise multivariada Para quem não sabe, a padronização é quando a gente faz uma transformação no nosso conjunto de dados para que eles tenham média 0 e desvio padrão 1 Então a gente consegue tirar a escala do nosso conjunto de dados No capítulo 4 ele fala sobre associação de características ou em outras palavras ele vem falando de covariança e correlação E demonstra como que a gente consegue fazer, estimar covarianças, estimar uma matriz de correlação e como que a gente também consegue fazer a apresentação de forma bem interessante de forma bem elegante dessa estimativa de correlação O capítulo 5 é um capítulo muito importante onde ele vem falando como que a gente consegue obter alto valores e alto vetores o que é muito importante para a gente conseguir trabalhar com componentes principais Componentes principais ele vem falando aí no capítulo 6 ele demonstra como que a gente faz a análise como que a gente apresenta esses resultados e como que a gente interpreta também No capítulo 7 ele vem falando sobre análise de fatores No capítulo 8 ele demonstra como que a gente consegue fazer a análise de variância multivariada também conhecida como manobra Isso é muito importante uma vez que quando a gente tem experimentos que tem um delineamento experimental, que tem repetições A gente quer fazer uma análise de variância para a gente saber se os nossos tratamentos são iguais são diferentes estatisticamente e a gente aprende como fazer isso nesse capítulo 8 Ele ensina também algo bem legal que é como que a gente trabalha com contratos ortogonais sobre o aspecto multivariado Isso daí pode ser bem interessante em publicações No capítulo 9 ele vem falando sobre elipses de confiança que quando a gente tem um único valor a gente faz um intervalo de confiança onde a gente tem um limite mínimo, um limite máximo e geralmente entre esses limites a gente coloca uma média Se nós temos um ponto de vista multivariado então nós vamos ter uma elipse em volta desse nosso ponto ou dessa nossa média de interesse No capítulo 10 ele vem falando sobre análise de correlação canônica correlação canônica é algo bem legal quando a gente tem dois grupos de características que são bastante importantes a gente quer encontrar associação entre esses dois grupos de características Então é algo bem legal Nessa parte de análise de agrupamento ele vem falando sobre medidas de dissimilaridade como que a gente consegue fazer isso dentro do software fala sobre agrupamento tochei fala também sobre dendogramas como que a gente consegue fazer dendogramas e demonstra também alguns dendogramas bem diferentes e bem legais que a gente pode utilizar nos nossos trabalhos tudo isso com todos os comandos necessários no software R No capítulo 12 ele vem falando sobre análise discriminante algo bastante importante também na análise multivariada sendo que ele fala sobre análise discriminante de Mahalanobis fala também sobre escalonamento multidimensional isso daqui torna possível nós fazermos uma dispersão gráfica de uma matriz de dissimilaridade uma matriz de distâncias seja ela distâncias genéticas distâncias obtidas com medidas de dissimilaridade a partir de dados fenotípicos ou de dados moleculares e no capítulo 14 ele vem trazendo algo bem legal também que é como a gente consegue fazer uma simulação de dados multivariada então se nós quisermos simular um conjunto de dados que obedeçam a determinadas propriedades multivariadas ou seja, que tenha uma estrutura de covariança uma correlação conhecida entre as características a gente consegue aprender como que a gente faz essa simulação por meio desse livro para a gente falar um pouquinho sobre o Anderson Rodrigo da Silva vamos dar uma olhadinha aqui no currículo látice dele o Anderson ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Paraíba ele é mestre em estatística aplicada e biometria pelo UFP e é doutor em estatística e experimentação agrícola na Exalc atualmente ele é professor efetivo no Instituto Federal Baiana e diretor de pesquisas, pós-graduação e inovação no campus Purutair também editor, chefe do periódico Multiscience Journal docente permanente do programa de pós-graduação e proteção de plantas e também é colaborador do programa de pós-graduação e conservação de recursos naturais do Cerrado ele atua e tem interesse principalmente em pesquisas com métodos multivariados distribuição espacial de pragas, agrícolas e doenças detecção de doenças e plantas daninhas por meio de imagens multispectrais associação genética de plantas, estatística experimental computação estatística no software R simulação estocática, estudo distribuições de probabilidade empíricas e métodos quantitativos em física do solo e tem experiência em análise de dados econômicos e veterinários o Anderson finalizou o mestrado dele em 2012 lá em Viçosa nessa época também estava em Viçosa fazendo meu doutorado mas não tive a oportunidade de conhecer ele mas já acompanhei bastante trabalhos dele tem muitas publicações legais, muitos artigos bacanas ele tem dois pacotes no software R um é o pacote Biotos sendo que nesse Biotos tem várias funções associadas a análise multivariada se alguém não conhecer esse pacote procura aí no RCRAM e dá uma olhadinha que vocês vão ver que coisas legais que é possível fazer com esse pacote então vocês conseguiram ver aí a formação do Anderson Rodrigo além de ter escrito esse livro ele também trabalha com programação tem esses pacotes aí no software R ele tem vários artigos bem interessantes já li muitos artigos dele já revisei alguns artigos dele sei que ele já revisou alguns artigos meus também e em breve nós vamos falar sobre outros livros bem legais associados à estatística associados ao software R então quem não se inscreveu no meu canal se inscreva e vai acompanhando aí nosso trabalho que sempre, sempre a gente está mostrando muita coisa legal e até a próxima aula e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto